Salve, salve rapaziada, Julião Cardoso na área. Eu estou aqui no canal do MC Caveirinha e o som é Diário de um Interno 2, com o MC Caveirinha e o MC Neguinho BDP. Vamos ver como ficou esse som e no final do vídeo a gente troca aquela ideia rápida, fone de 10 conto no ouvido, play. Vamos lá. Aumentar o volume, né? É mais uma do DJ Boca. O miserável é um gênio. A lágrima rolou quando cê foi embora. As trancas se fecharam e a tristeza volta. Na match passa um filme de todo o passado. Quando eu não te escutava e solta a barba. Hoje, hoje, tranca fiado de cabeça baixa. Mas nessa fundação tem vários, tá quebrada. Avistei um parceiro, um dos disciplina. Pedi um biriri pra falar com a família. Liguei pro meu coroa, mas ele nem pá. E um grito de funda, a lili vai cantar. O monitor tá vindo, tem que desligar. Forte abraço pra geral, um dia eu vou voltar. O pressão aqui é de monte, bate mó saudade. Geraldo bonde de pote na comunidade. No presente eu tô privado da minha liberdade. Só lembrança dos que foram terem eternidade. Mas morre um nasce outro e o crime não para. Século XXI, revolta dos quebrada. O futebol pro pobre não dá esperança. Fruto da vida bandida que vem de criança. Vida, vida louca não compensa. Escuta o recado. Se passaram cinco meses. Eu tô internado. Anda em câmera, lenta esse maldito tempo. Amanhã faço dezoito. Completo aqui, dez. Mesmo a fita que eu sou menor revoltado. Meu alvaro chegou, dia tão esperado. Os parceiro falou, vai com Deus aliado. Um dia nós se trova, tá do outro lado. Aí eu percebi que o papo era reto. Lá chamaram o meu nome e eu com corte a zero. Um abraço pra geral, sincero e transparente. Alegre, livre, livre no mundo. Hoje nós tá contente. Pra você que não cantou, a Lili vai cantar. Pai nosso que estás no céu, proteja meus irmãos. Não fique parasitário. Não fique parasitário sobre a opressão. Uma chuva de oração para fortificar. Hoje eu tenho os parceiros e não posso mais ver. PJ, lele, 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 laia. Pra você que não cantou, a Lili vai cantar. Pai nosso que está no céu, proteja meus irmãos Não fique parasitando, soube a opressão B-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L Uma chuva de oração para fortificar Hoje eu tenho os parceiros e não posso mais ver PJL aos privados, eu sou CDC É, mano Tá aí, MC Caveirinha, com a participação do MC Neguinho BDP, diário, toda vez que eu falar diário de um interno, mano, eu quero falar diário de um detento, né, mano, porque tem ali na memória da gente aquela música, né, clássico do Racionais MCs, que é diário de um detento, né, mano, é diário de um interno 2, né, produção musical do DJ Boca, né, mano, Mas independente de ser diário de um interno, diário de um detento, enfim, né, é um diário de alguém que está privado, né, mano, infelizmente, por que eu digo infelizmente? Infelizmente porque não tem como dizer felizmente por alguém que está privado, né, mano, infelizmente porque se ele está privado, ele cometeu algum erro, provavelmente, né, mano, então isso é consequência, né. Eu gravei a reação do diário de um interno 1, do MC Caveirinha, inclusive, é o segundo vídeo que mais tem visualizações aqui no meu canal, tá se aproximando de meio milhão de visualizações, né, mano, é meio pesado aquele som, né, mano, o clipe pesado, né, a história em si ali deixa a gente meio em choque e tal, mas é a realidade, é uma realidade, né, inclusive deu muita polêmica ali, né, que tinha um policial fazendo reação daquele som, aí deu aquela polêmica com o Caveirinha, né, Enfim, mano, não vamos entrar nesse assunto, mas realmente é um som muito pesado. E o diário de um interno 2 veio um pouco mais leve, né, mano, o diário de um interno 2 tem alguns momentos que dá até uma ideia positiva pra rapaziada, né, mano, como diz aqui, né, vida louca não compensa, escuta o recado, realmente não compensa, rapaziada, se passaram cinco meses e eu tô internado, anda em câmera lenta esse maldito tempo, ele ainda diz isso, né, já dizia Racionais Mas também no diário de um detento, né, mano, tique, tac, ainda são 9h40, o tempo na cadeia corre em câmera lenta, é, mano, deve ser tenso, né, mano. E no início do som o Caveirinha até escreve isso no diário de um interno 2, né, quando ele reconhece que errou e reconhece que não escutou a mãe dele, por exemplo, que estava tentando orientar ele, quando ele diz Mãe, a lágrima rolou quando você foi embora, as trancas se fecharam e a tristeza volta. A tristeza volta pra você que ficou trancafiado, mas a tristeza vai embora com a mãe que deixa o filho na cadeia. Imagina, mano, imagina também como fica o coração de uma mãe que vai visitar o filho que tá preso, né, e quando ela vai embora lá as trancas se fecham e o moleque continua lá atrás das grades. Imagina a tristeza de uma mãe, você tá louco, mano, deve ser o sofrimento maior do mundo, né, fora o que essas mãezinhas passam, que chega a ser humilhante pra visitar um filho na cadeia, né, mano. Nem tirar a roupa, abaixar aquela revista minuciosa, né, mano, pô, já chega até a ser constrangedor, mas as mãezinhas vão lá e fazem isso pros seus filhos e muitas vezes os moleques nem reconhecem, né, mano. E depois ele diz aqui, ó, na mente passa um filme de todo o passado. Aí parou pra refletir, né, mano. Quando eu não te escutava e só andava armado. Pois é, e pensa, porra, mano, o que que eu não escutei minha mãe? Por que que eu dei mole? Por que que eu não escutei aqueles que gostavam de mim, né? E esse Diário de 1 Interno 2, alguns momentos até dão algumas ideias positivas pra rapaziada parar, refletir e pensar um pouco, né, mano? E eu gosto muito desse estilo de funk que vai contando história, entendeu? O beatzão ali é mais lento, entendeu? É um beat mais tranquilo e tal, porque a intenção desse estilo de funk ali realmente é que nós prestamos atenção na história, né? Não é muito funk pra gente balançar, dançar, curtir a vibe. Não, é um funk pra gente ali prestar atenção na história, refletir, viajar ali na ideia, na história que ele tá contando. Por isso que o beat vem um pouco mais lento ali e tal, porque o foco é a história que o MC tá contando. Esse tipo de música me prende bastante, mano, que eu vou ouvindo ali e vou imaginando a situação toda, mano. Então tá aí, né, mano? Que Deus abençoe o MC Caveirinha, que Deus abençoe o Neguinho BDP e o DJ Boca e todos envolvidos nesse projeto. Me siga nas redes sociais, Julião Cardoso. Estamos juntos, um abraço, é nóis. Tá chegando agora? Não fuma, não. Não bebe, não. Não é conselho, é visão. Não é conselho. É uma visão que a gente tem, né? Já vi muita gente se perder com drogas, da minha família, né? Drogas lícitas e ilícitas, né? O álcool já matou gente da minha família, né? E outras drogas também. Então, eu falei pra ela, ó, então, você vê um menino usando droga, ele não é pior do que o cara que tá no baile enchendo a cara de cachaça, não. Você vê uma menina lá no baile dançando sensualmente, ela só quer ir lá curtir, entendeu? E a roupa dela também não é um convite, né? E a roupa dela também não é um convite. Então, sim, mas minha esposa é tranquila com isso. Mas, assim, é sempre bom a gente ir. Ela, não, não, tá tranquila, tá tranquila, mas eu vou também, eu vou também. Aquela curiosidade, ela queria ir também, de qualquer jeito. Também ela não é besta, né? Também ir. Não, ela foi. Não, mas aí ela foi. No outro, ela já não quis ir. Não, pode ir. Pode ir. Aí, mas é bom a gente tocar nesse ponto, né? Porque, às vezes, ah, o baile funk é lugar de drogas e prostituição. Não, mano, droga e prostituição rola no show de rock, no show de reggae, no show sertanejo, né? Às vezes, até mais, viu? Tchau, tchau, tchau. Tchau.